olá galerinha pessoal quero já de cara agradecer vocês se você escutar algum gritinho são os filhotes da caipira tá então pessoal faz favor vai lá com seus filhos vai anda você já apareceu um vídeo vai pira galera não pode escutar o barulho de gravar um vídeo faz favor para quem não é inscrito se inscreve no canal aí galera vai lá ver que vocês ela pariu ela tá com sete filhotinhos galera quero agradecer vocês aí por estar se inscrevendo no canal tá por estar se inscrevendo vocês estão juntando aí com a família Flávio Rosas do deserto olha aí ó olha isso essa essa da bandeja aqui ó tem três dias de diferença dessa essa bandeja eu germinei no saco plástico tá fiz uma estufinha de saco plástico quem não é inscrito no canal galera se inscreve aí tá você que tá dando aquela passadinha aquela olhada lá no canal se inscreva lá se você quiser comentar bem se você quiser dar um joinha lá eu agradeço tá que Deus abençoe você mesmo que você não se inscrever também que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar na família de cada um de vocês tá agradeço a todos a todos a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vocês têm muita saúde muita paz muita sabedoria que Deus conforte o coração de cada um de vocês do jeito que vocês tiver aí Deus está contigo tá seja na alegria seja na dor Deus está contigo então galera ó essa daqui a mais velhinha foi germinada no saco plástico essa já não foi germinada no saco plástico essa daqui já é tem três dias a menos que essa essa que não foi germinada no saco plástico vocês podem perceber que ela tem mais falha tem semente que tá demorando mais para germinar e creio que não vai germinar todas aqui na realidade germinou quase todas quase todas e galera eu tô fazendo esse vídeo que no meu no meu parecido no meu ponto de vista eu achei o melhor substrato o melhor substrato substrato para você germinar sua rosa do deserto no meu ponto de vista para mim e não é todo mundo que vai ter substrato mas pode fazer substrato qualquer um pode fazer galera sinceramente para mim é o melhor substrato até hoje que eu achei para você germinar para você germinar sua rosa dá uma olhada nisso aqui eu tô dentro da edícula para vocês verem a porta do blindex só que eu deixei na claridade do sol galera é isso aqui o tal da serra pilheira ó Flávio mas como é só que poeira que sobe galera sabe aquela folhagem folhas 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 folha de mata aí você fala Flávio mas eu moro na cidade de filha não tem mata mas galera não tem folhas aí se tiver folhas bastante folha aquela folha que tem em algum local que já tá muito tempo aí pessoal é top demais ó sabe o que eu usei ó eu ensinei fazendo esse aqui ó fazer nessa maquininha eu ensinei fazendo isso galera olha aqui tá até sujo eu bati aqui tudo bati um punhado dessa serrapilheira ó bati um punhado eu aprendi que o pessoal falou aí que o nome é serrapilheira a gente ficou galera ficou sopo ó mas levinha levinha ó poeira e aqui tem um liquidificador liquidificador tá estragado tá estragado assim ele tá funcionando mas tá meio zoadão aí aí comprei um novo né faz tempo comprou e esse aqui ficou só para isso só para essas coiseiras então eu recomendo vocês ó aquela folha vocês vão moendo aos poucos galera eu vou ser sincero que que vocês faz faz aquela estufinha tem um vídeo no meu canal aí eu explicando para vocês tá como uma bandeja dessa gente põe a semente tá lá o vídeo explicando detalhadamente vocês um saco plástico põe em cima galera e põe em cima não põe dentro um saco que cabe uma bandeja dessa dentro essa bandeja que geralmente tem essa daqui acho que tem cento e quarenta cento e cinquenta muda essa daqui tem duzentas só que você viu eu não enchi todas então o que que vocês faz os cachorrinhos tá chorando que a caipira saiu então põe dentro galera com 56 dias olha aqui o resultado que vocês vão ter olha que coisa linda ó só a nata aí eu expliquei detalhadamente como vocês vão fazer aqui está a serra pilheira aqui aqui está os buraquinho ó na onde eu ponho a semente não joga o terra em cima eu só encharco de água e já põe no sal dentro da estufinha que é um saco plástico tá ponho dentro marro a boca e olha aqui o resultado depois de quatro cinco dias e nisso daqui na serra pilheira que você pode pegar essas folhas aqui ó pega a folha terra de mata que nem aqui eu tenho muita folhagem de mata ó muita muita ó vocês estão vendo aqui eu tenho bastante ó aí a poeira aí eu bato ela e vira aquele pó essas aqui ela tava desse jeito aqui ó tá vendo ó mas aqui eu já peguei o bocado da serra pilheira já joguei aqui ó em volta dela porque fica o buraquinho ó ó vocês estão vendo depois que ela nasce vai ficando os buraquinhos aí o que que acontece eu vou eu peguei hoje eu peguei desse pozinho aqui ó vocês podem ver que tem um burunduzinho aí fui preenchendo nos pés já reguei também e dentro dessa rega aqui galera aqui aqui tá o complexo B tá aquele complexo B que tanto eu falo eu joguei vinte gotas de dois litros d'água ó e eu tô regando com isso dá uma olhada aqui galera apesar que nem precisava porque eu vou ser sincero para vocês dá uma olhada quis muda chique olha vou ser sincero para vocês já fiz várias germinação de rosa deserto fiz em terra preta fiz em pó de carvão fiz em areia grossa misturada com carvão fiz em várias coisas mas tem um resultado igual a esse em poucos dias para quem tá inscrito no meu canal tá acompanhando os vídeos anterior aí sobre essas muda eu nunca tive um resultado dessa forma aqui é um resultado top vocês podem ver ó tem umas bem diferenciada no meio tem umas albinas no meio ó olha aqui ó vocês estão vendo ó ó o meu dedo ó meu dedo então Flávio e essas sementes você comprou de quem galera aqui são tudo polinização minha tudo pólen da minhas rosas tá dobradas com dobradas tanto amarela branca vermelhas e dobradas dobradas por simples dobradas com triplas tem várias e várias tipos de semente aqui então essas aqui vai ser muito difícil de eu querer fazer enxerto nelas porque eu quero ver o resultado quero ver o resultado dessa semente tá vamos acompanhar vamos cuidar e galera aqui a gente tem tudo para deixar elas alguns meses aqui até o até firmar mesmo e fica bem bonito bem grossinho para a gente já passar por um copo maior né porque as bandeja tá com serra pilheira e isso aqui ela pode como se diz engrossar o o caldex dela aqui mesmo tá e aí você vai falar assim Flávio mas e o adubo isso aqui galera do jeito que essa serra pilheira do jeito que é substrato de mata é muito forte muito velho antigo está uma potência porque vocês vê pela mudinha não tô jogando nada nada só água mesmo e aqui que eu resolvi para o complexo B complexo B hoje ó tá mas olha isso rapaz eu vou falar a verdade que vocês top de linha top de linha então galera quem não é inscrito se inscreve no canal aí ativa o sininho vão aumentar uma família aí clave rosa do deserto tá isso aqui não é para mim não esse aqui é Jesus que tá no caminho então galera eu que eu falo para vocês que vocês vão fazer na vida põe a Deus primeiramente em lugar tá põe a Deus no seu coração na sua mente que tudo dará ou já deu certo mas no tempo do Senhor Jesus Cristo na hora dele no momento dele tá confia em Deus confia em Jesus que tudo que você almejar na sua vida Jesus vai te dar ou já te deu mas tá esperando chegar o momento certo um forte abraço fiquem com Deus e tchau obrigado e aí